Olá, boa noite, que prazer estar aqui com vocês no nosso Linha de Fogo, primeiro programa de 2024. Linha de Fogo aqui pela nossa UNITV, apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Aldura, na direção técnica Fabrício Felipe e toda a sua equipe, a direção geral do jornalista Hildo Silva. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o diretor técnico Fabrício Felipe e toda a sua equipe trabalha nos bastidores, né, por trás da câmara que conseguiram, né, graças a Deus escolheram os melhores programas que foram reprisados em janeiro deste ano, né, merecidas férias, depois, agora começamos no batente, começamos no trabalho, contando sempre com vocês. Muito obrigado pelo carinho, né, que a gente sempre teve com vocês, telespectadores, aqueles amigos que conversam sempre com a gente. Estamos ao vivo hoje, né, nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. E não poderia ser diferente, porque o ano é político. O ano é político, mas não significa que todos os programas serão de políticos, né? Entrevistamos somente políticos, nada disso. Nós vamos entrevistar especialistas, médicos, advogados, várias profissões que quiserem aqui conversar no Linha de Fogo, nós assim iremos fazer. É a proposta do programa. E hoje nós começamos com a notícia, realmente, na segunda-feira, na Câmara de Vereadores, um pela primeira vez, talvez, na história, não sei, eu acho que sim, que o vereador Tiago Zabotti renunciou o seu mandato, né, deixando um ano, praticamente, nove meses aí, de mandato, dez meses de mandato para o seu suplente, que agora é titular. Caiu no colo do doutor Erivelto Filete, que foi suplente, né, suplente de vereador, né, suplente da última eleição de 2020, fez mais de 700 votos, né? Ele foi apresentador de programa aqui na nossa UNITV. Também. Também é presidente da OAB, OAB, OAB de Tubarão, muito conhecido, procurador do município de Gravatal também, né? Também, também. E agora, vereador de fato, de direito, empossado pela renúncia de Tiago Zabotti, o doutor Erivelto, o professor Erivelto Filete, hoje é vereador. Eu converso com ele. Que barulho, vereador, e ao mesmo tempo, que felicidade para o senhor, que lutou muito em 2020. Como é que é? Deu para aguentar essa emoção? Como é que o senhor soube de tudo isso? Foi... Boa noite, né? Boa noite, boa noite, Dura, boa noite a toda a equipe e boa noite a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer, né, estar aqui na TV, que é da nossa região, que é do nosso município. Então, para mim, é um prazer enorme e foi, realmente, foi uma surpresa. A gente, como suplente, eu, assim, jamais esperei que fosse assumir definitivamente, né? Porque a gente sabe que o suplente, ele assume interinamente algumas vezes, mas, definitivamente, como está acontecendo comigo agora, é muito raro acontecer. E eu conversei com o Tiago, o Tiago me chamou e a gente conversou várias vezes nos últimos dias, né? Porque, na verdade, na segunda-feira ele me chamou e disse, olha, realmente eu vou. Havia rumores de que ele podia renunciar, mas eu não tinha nada certo, não tinha nada, nunca contei nada como certo nesse sentido. E, na segunda-feira, ele me chamou e disse, olha, realmente eu quero que tu assista a sessão, porque eu vou renunciar ao final da sessão, eu gostaria que tu estivesse lá presente, porque eu gostaria de fazer menção do teu nome, até para dizer que estou deixando em boas mãos. Isso me deixou muito feliz, né? Porque eu acompanhei o trabalho dos vereadores nesses últimos anos, venho acompanhando pelas redes sociais e acompanhar o Tiago foi muito fácil, ele fazia um trabalho que eu achava interessante. E fiquei muito feliz pela oportunidade, mas fiquei preocupado porque eu sei que as pessoas vão cobrar de mim, eu sei que as pessoas vão me aconselhar, vão buscar comigo soluções, e eu quero ver se eu consigo fazer isso para todas as pessoas, independente de quem seja, e fazer uma gestão boa. Para ter uma ideia, Dura, minha irmã me ligou ontem, porque hoje é quarta, nós estávamos na segunda-feira, que tudo aconteceu, tomei posse ontem à tarde, e assim que eu tomei posse, minha irmã já mandou uma mensagem e disse, olha, acho bom tu fazer um bom mandato. A cobrança já vem de casa. Porque tem gente ligando e dizendo que está confiando em ti, que confia no teu trabalho, que gosta muito de ti, e então outro faz um bom trabalho ou eu vou bater em ti. Agora, o que é fazer um bom trabalho em tão pouco tempo? Se outros levam quatro anos e pouco fazem, como exigir isso de um vereador que assumiu, vai assumir por um ano, inclusive num ano político? O senhor acha possível? É possível. Um ano de campanha, né? Não, é possível porque em dez meses, é difícil fazer em um mês, né? Quando a gente assume, eu nunca tinha assumido antes, mas assim, eu tenho vários colegas que assumiram um mês, e tinha que assumir mesmo, tinha que aproveitar a oportunidade, mas é difícil fazer alguma coisa nesse mês. Mas eu tenho dez. Dez meses eu acho que eu consigo fazer um trabalho, pelo menos grande parte daquilo que eu pretendo, eu quero conseguir fazer. E isso vai depender, obviamente, da minha equipe, que já está formada, que já está me ajudando, já trabalhamos, hoje ficamos a tarde inteira trocando ideias, e eles me acompanharam já em algumas entrevistas. Tenho aqui hoje um membro do gabinete, que é o Alex, que está aqui me acompanhando também. E hoje a gente teve reuniões sobre a mobilidade urbana, eles também me acompanharam lá. Então a gente tem muita coisa que a gente pode acompanhar. E tu que já for vereador, tu sabes que uma das funções é fiscalizar. A gente pretende fiscalizar com todas as possibilidades que existem para o vereador e com isso ajudar o município. Ninguém quer fiscalizar para poder ficar achando esse ou aquele furo. A gente quer fiscalizar para realmente ajudar o município. Essa é a ideia. Então nós temos muitas coisas que a gente tem para fazer e é possível se fazer bastante coisa, desde que a gente esteja disposto a trabalhar. Agora, o senhor fala tão facilmente, até porque é advogado e professor, mas na política é tudo igual. A gente sabe daqueles que trabalham, daqueles que articulam, daqueles que fiscalizam, daqueles que investigam, daqueles que realmente trabalham. Como o senhor vai fazer uma fiscalização, o senhor sendo e já indo para a ala governista? E na Câmara, pelo que se vê, só tem um ou dois vereadores de oposição. Como trabalhar essa oposição? Ou como trabalhar essa fiscalização, doutor e vereador Erivel? A minha função de fiscalizador, não importa se eu estiver do lado do governo ou se eu estiver na oposição. Eu tenho que fazer esse papel. Foi para isso que me elegeram. Foi para isso que votaram em mim. E isso pode ser feito, sem dúvida nenhuma. Eu realmente estou na ala governista hoje. Creio que muita coisa eu posso ajudar. E vou olhar com todas as possibilidades que eu tiver, os contratos. Vamos verificar as situações. Vamos buscar soluções para as pessoas que pedirem. A gente já tem recebido vários telefonemas pedindo. Me ajuda. Temos esse problema aqui. Tem essa rua. Tem algumas coisas que a gente já tem conquistado. Já tem conversado. Já tem ido buscar. E a ideia é essa realmente. É fazer tudo aquilo que a lei nos permitir para ajudar o município. Até porque tem um governo novo, né? Vamos falar de um governo novo, de seis meses de mandato e também só tem mais um ano. Exatamente. Eu vou ter dez meses e eles tiveram 18. Então, a gente é praticamente da mesma idade, podemos dizer assim. Mas a ideia é realmente ajudar. A ideia é ajudar o município e passa por essa ajuda fiscalizar. Fiscalizar até porque ninguém tem compromisso com o erro. Ninguém erra porque quer. Então, eu acho que acredito que às vezes a gente pode buscar essa fiscalização ajudando o município. Agora, vereador Erivelto, o senhor já estava na última eleição de 2020. Eu acompanhei muito de perto o seu trabalho em 2020 como candidato a vereador. E estava todos os caminhos que levavam que o senhor seria um dos eleitos. E fez uma votação extraordinária. Mais de 700 votos. Tem gente que se elegeu com 400, com 500, mas a tal legenda que os levaram. É que a legenda, eu não sou contra a legenda. Eu acho que o sistema não é falho não nesse momento. A questão da legenda, até para que a gente possa ter representação de vários partidos. Então, eu não discordo da legenda. Não foi fácil, obviamente, a gente entrar na vida política sem conhecimento. O Alex, que estava aqui, acompanhou e a gente assistia vídeos para aprender o que fazia. De vez em quando, ia lá e incomodava o Dura. Dura, me aconselha aqui, me ajuda. Outras pessoas que a gente sempre buscava aprender para fazer. Então, a gente foi fazendo dessa forma e tem muitas outras coisas que aconteceram que a gente pode trabalhar. Assim, conhecemos um pouco mais do vereador que assumiu nesta segunda-feira na Câmara de Vereador, no lugar de Tiago Zabotti, que renunciou o mandato. E agora está aí, é a atenção, é a atração, até a primeira reunião na segunda-feira. Vamos ficar de olho, muito perto do que ele está falando aqui. E, com certeza, vai se dar muito bem, porque eu conheço a sua competência. Voltamos assim, nós vamos agora terminar o nosso primeiro bloco. Em seguidinha, mais política. Qual é o papel do vereador? O que ele pretende fazer? Aliás, a região dele, da mais esquerda, está precisando de muito carinho. Em seguidinha, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa Pune TV. Fique aí. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo pela nossa Unitev. Hoje, conversando com o doutor Erivelto Filete, podemos dizer professor, vereador, advogado. Mas o assunto pertinente no momento é que ele acaba de assumir, virou de suplente, virou titular na segunda-feira agora, passada, como vereador. E agora a gente começa a falar justamente esse papel do vereador. Qual é a sua motivação agora, vereador Erivelto, como titular? Como suplente, você respondia o seguinte para a comunidade. Eu sou suplente, eu posso lá perguntar para o vereador titular. Mas agora o jogo se inverteu. O senhor é o titular. Qual é a motivação que vai levar o senhor agora nesse mandato? A gente pretende trabalhar as bandeiras que foram as bandeiras da nossa campanha lá em 2020. Então nós queremos trabalhar uma questão de transparência do nosso mandato. Nós queremos trabalhar uma questão que não era da nossa ideia à época, mas que pintou agora, que é a questão da redragagem do Rio Tubarão. A gente quer buscar informações, a gente quer saber como é que faz para que isso aconteça. Eu quero buscar, eu já tenho várias... Eu sou cético em relação a isso. Mas pelo menos a gente tem que conhecer para ver se é possível. Impressionante. 40 anos. O senhor vai se decepcionar quando investigar bem? Porque o assunto do governador Jorginho, hoje é voltado para a região de Blumenau, no Rio Itajaí. Ele declarou isso ontem, na Assembleia ainda. Ele não fala nem na região sul. Por isso é que a gente tem que se unir aqui. Por isso é que a gente tem que se unir aqui. A BR-101 foi assim, união. Exato. Unir todo mundo, de qualquer partido. E nós temos um grupo grande que trabalha ali na comissão das microbacias. Um pessoal que está ali... Muito bom. Que é muito bom. Que quer fazer acontecer. Eu tenho um irmão que trabalha ali, que é o Patrício. O Filete, o Patrício, interessadíssimo. Uma das primeiras pessoas, ele é assim, tu vai assumir, eu preciso... Tem do professor em casa. E sabe muito do assunto. Então, vou pedir para ele me dizer onde ir, para que a gente possa buscar informação. E aí, com base nessa informação, a gente vai pedir. Mas já marquei algumas reuniões já com os deputados da nossa região. E também com deputados de outras regiões, porque a gente também tem que fazer esse contato. Será que os deputados da nossa região vão te olhar assim, um vereador? Tu acha que eles vão te dar a atenção que você devidamente merece? Doutor, eu... Na verdade, se eles vão me olhar e me dar a atenção, eu não me importo muito, na verdade. Porque, assim, eu me importo se eles derem atenção para a causa, que é a causa de toda a comunidade. Que é a comunidade deles. Que é a causa deles também. Porque é a causa deles. Então, eu acredito que sim, que eles vão abraçar essa causa e toda a comunidade se unindo e fazendo pressão. Porque é isso que a gente precisa fazer no governo do Estado. Agora, vereador, quais são as suas principais áreas de interesse nesse processo que o senhor tem em um ano? O senhor é um advogado da área jurídica. O senhor é um professor. O senhor pode falar assim, não, eu vou trabalhar para o meu segmento, né? Não, eu vou trabalhar para outro segmento. Como é que o senhor pretende direcionar o seu mandato? Eu quero trabalhar como profissional liberal. Porque eu trabalho como profissional liberal, eu trabalho com advogado, com contador, com engenheiro, com psicólogo, com médicos. Eu vou abranger muito mais gente se eu trabalhar como profissional liberal. Em que sentido? No sentido de tentar achar fórmulas de apoio e fórmulas de incentivo a essas pessoas. Também com o empreendedorismo. O empreendedorismo é importante. A gente sabe que a maioria dos empregos no Brasil, e também isso se repete na nossa região e na nossa cidade, são dados por pequenas, micro e pequenas empresas. Então, essas empresas, elas têm que ter um incentivo público. Como que a gente vai fazer isso? A gente já está estudando, a gente já está buscando informações também para poder trabalhar projetos de lei nessa área. Claro, a gente quer dar transparência, quer fazer uma gestão, perdão, uma gestão, não, um mandato participativo. A gente quer ir nas comunidades. Não vai ficar dentro do gabinete. O gabinete vai estar sempre de portas abertas, mas a gente quer ir nas comunidades, quer bater de porta em porta. Mas o que se vê nas comunidades, uma das necessidades maiores das comunidades é, geralmente, a infraestrutura. É rua, é buraco, é esgoto ao céu aberto. É uma série de situações que é muito difícil o vereador, na minha opinião, conseguir levar isso adiante, porque depende sempre do executivo. Perfeito. Aí o vereador diz para mim, não, eu faço o meu papel. Não, não é só ir na comunidade. Tem que lutar pela comunidade. Essa é uma das suas propostas? Sim, na verdade, assim, a Erivelton precisa fazer uma obra em tal local. Às vezes a prefeitura não consegue fazer porque não está nos seus planos, não está no seu orçamento, não está naquilo. Nada me impede de ir até um deputado e ver se se consegue uma emenda para isso. Mas eu tenho que sair daqui. Verdade. Eu não posso ficar só no meu gabinete. O meu gabinete vai estar sempre de portas abertas, pode ter certeza disso. Recebi vários telefonemas já de alguém. Vou lá te visitar. Vai, vai que a gente está lá para aceitar ideias. Porque muitas ideias vêm de fora da política e são ideias totalmente execuíveis. Tem ideias que, é claro, tem leis que a gente não pode nem fazer porque não é da nossa alçada. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Saber da causa financeira... Exato. Mas tem coisas que a gente pode levar até o município. Eu fui subprocurador de fundações durante um tempo. O pessoal da cultura tem ideias ótimas. Tem ideias muito boas que podem ser aproveitadas. Algumas delas têm que virar lei. Outras, basta que a gente já adapte aquilo que já tem. Então, eu estou... A minha ideia é qual é? Eu quero trabalhar dessa forma com o pessoal do esporte também. Eu sempre fui muito envolvido com artes marciais. Fui atleta de judô durante muito tempo. Tenho praticado com mais frequência. Vou chamar a turma também das artes marciais. E vou dizer como é que a gente pode fazer para levar isso ao máximo de pessoas possível. Essa é abrangente. Essa é a área de interesse. Exatamente. A gente tem várias leis federais que têm incentivo para a cultura. Eu participei da lei Paulo Gustavo. Fantástico. O trabalho que a secretaria, que a fundação fez, foi um trabalho ótimo. A gente ajudou muitas, muitas famílias, muitos produtores de cultura. Então, a gente tem que trabalhar isso. Não pode perder esse feeling e não pode perder essa vocação que a gente tem. Agora, vereador, o senhor, evidentemente, nesses quatro anos, de 2020 a 2024, o senhor deve ter acompanhado alguns embates na Câmara de Vereadores, alguns debates também muito fortes. E o senhor sabe quais são os desafios específicos que o senhor espera enfrentar na Câmara de Vereadores. O que o senhor tem mais ou menos em mente, ou meta, dizer assim, eu vou atacar aqui, eu quero tribuna, eu quero falar e quero respeito. É isso que o senhor vai pedir? Eu quero tribuna, eu quero respeito, sem dúvida nenhuma, mas sempre dando também esse respeito às outras pessoas. Tudo que tiver que ser discutido por mim vai ser discutido. E, de novo, eu não estou ali, ou Eri Velton, não é o Eri Velton que está ali. Quem está ali são 709 votos e toda a população de Tubarão sendo representada. Então, eu quero poder estar lá servindo a população nesse sentido. Eu acho que quando eu coloquei meu nome à disposição, eu sabia que seria um servidor. Eu estou lá para servir e não para ser servido. Isso eu aprendi com meu pai e minha mãe em casa, que sempre foram voluntários e a gente sempre serviu as pessoas. E é isso que eu quero fazer. Eu gosto de fazer isso, graças a Deus. Então, eu tenho a possibilidade de fazer isso agora, numa posição um pouco mais de decisão. Realmente. Então, fazendo isso pelas pessoas, eu vou estar servindo. É óbvio que nem sempre eu vou conseguir resolver os problemas. Agora, não me decepcione. Use a tribuna, porque o senhor é muito bom de fala, muito bom de conversa. Eu sei que pese que é um professor, que é um advogado também. E use a tribuna, porque eu acho que o vereador tem que usar a tribuna, sabe? Tem que fazer ecoar a sua fala e chegar nas comunidades. Só requerimentos, vereador. É muito complicado. É que tem mais que a gente pode fazer. Sim. A gente pode fazer mais. Eu não critico aqueles e diz que fazem requerimento. Acho que cada um luta com as armas que tem. Mas a gente tem que falar, a gente tem que buscar, tem que admitir quando erra, que isso é muito importante. Porque é como um cliente meu. Eu, às vezes, essa semana eu falei num programa que eu disse assim, eu não tenho vergonha de perguntar para o advogado mais jovem. Porque ele sabe muito mais daquele assunto do que eu. E eu também não vou ter vergonha de, como vereador, perguntar para os vereadores que já têm experiência, perguntar para as pessoas fora da Câmara, perguntar para os meus colegas, perguntar para os mais jovens. O que eu quero é ajudar e tentar resolver o problema. Problemas como tal. O senhor já conversou com o prefeito Jário Cascais? Faz dois dias apenas. Um dia que o senhor tomou posse. O senhor tomou posse no dia 6? No dia 6. No dia 6. Hoje é dia 7. É muita exigência de minha parte. Mas o senhor já pediu audiência ao prefeito Jário? Já. E ele já me atendeu, a gente já conversou sobre alguns assuntos. E eu ainda dei sorte de encontrar com ele. E aí eu assim, vem cá. E ele disse, não, estou aqui à tua disposição. E a gente conversou bastante. Ele está já... Alguns requerimentos, como diria um professor meu, auriculares, né? Sem ser oficialmente, eu fui e fiz alguns pedidos para ele com relação a algumas comunidades. Ele já está... Pede ouvido, às vezes, é melhor. É, é que às vezes a gente... Um requerimento, ele pode transformar... Eu entendo, né? E aí, tu que é muito mais experiente que eu, pode me esclarecer. Às vezes um requerimento, ele pode tornar uma coisa que seria totalmente amigável em algo mais ríspido. Então, eu acho que o requerimento, ele é o último recurso. Pega o telefone, liga para o secretário. Pega o telefone, liga para o prefeito. Pergunta se é possível, né? Eu conheci um prefeito, na minha vida pública, de que ele mandava dizer a chefe do gabinete para os vereadores que estavam em Brasília. Só que, em determinada prefeitura, a gente tinha uma janela que a gente espiava. E lá estava o prefeito. E hoje é pior ainda, né? Hoje é pior ainda, né? Hoje a janela é pequenininha e tem um monte de teclas. Ah, se eu contasse livro um pouco dessa história. Mas, vereador, vamos trazer para cá. Eu perguntei, o senhor falou com o prefeito, acho que o senhor vai ter tempo, ele vai lhe dar audiência. E na sua região, que é a margem esquerda? O senhor mora aqui na margem esquerda. Sim, moro novamente. A margem esquerda, praticamente, é uma região muito atingida. Em todas as vezes, de maio de 2022, 2023, agora, 2024, ainda não. Mas a margem esquerda, certo? Ela realmente foi atingida por duas vezes. Muito preocupante. O senhor está vendo uma obra na macro-drenagem? Sim. Estão ligando uma a outra? Sim. O senhor acha que é importante? Vai falar sobre isso na próxima segunda-feira? Eu não sei se essa obra vai resolver o problema, porque eu não tive ainda... Não deu uma cheia ainda? Não, eu não consegui informações ainda, porque como foi tudo muito rápido... Claro, muito rápido, claro. Mas, assim, eu acredito que essa obra vai amenizar consideravelmente. Achei uma obra que está sendo feita pela prefeitura e que tem que ser reconhecida da nossa parte. Eu morei a vida inteira, Dura, atrás do Colégio Henrique Fontes, naquela parte mais alta. E eu me lembro, desde sempre, que qualquer chuvinha mais pesada que dava, aquela região de uma baixadinha maior ali já enchia e a gente já não passava de carro. E isso foi... Mas não tanto agora, se bem que choveu muito mais. Agora choveu muito mais. É, choveu muito mais. Mas eu acredito que essa obra vai ajudar. É, é muito complicado. E tenho realmente plena... Eu conversei já... Mas é uma grande bandeira, né? Sim, sim. Para satisfazer o povo e a comunidade, né? Sim. Hoje eu moro no Morrote. Então, no Morrote ali, a gente tem áreas em que ficam também, né? O bairro Deon também. Mas eu acredito que essa obra vai amenizar. E acredito também que o poder público, o executivo, quer muito resolver isso. Agora, eu perguntei isso. Quando se tem a vontade. Eu perguntei isso aqui no Linha de Fogo, porque o senhor falou de macrodrenagem. E eu estou sabendo que praticamente o prefeito Jairo andou aí, agora, tornando uma secretaria, tornando a Secretaria de Defesa Civil, superimportante nesse processo. Sim, importantíssimo. É importantíssimo. E agora tem umas bombas aí, não aquela que sempre falha, né? Tem que botar um trator ali, todo mundo fotografando e filmando. Mas parece que tem bombas aí que estão para ser instaladas. Eu acho que um bom requerimento para saber como é que anda, né? A instalação dessas cinco bombas, se eu não me engano, como é que está. Eu falo isso também porque a região do quilômetro 60, o senhor sabe, foi muito atingida. E lá teve quase 60 famílias, 40, 60 famílias, que ficaram sem residência. Houve promessas de ex-governador, houve mentiras para essas pessoas, né? Mentiras. Mentir para quem te vota em você é muito ruim isso, né? Isso volta sempre. E a comunidade hoje está sem casa, a comunidade está com dificuldade. O senhor vai ver na Câmara de Vereadores essas pessoas. Mas eu quero tratar desse assunto no terceiro bloco, para ver se o senhor vai ser mais um adepto, mais um discípulo dessas falas, dessas vozes na tribuna da Câmara de Vereadores. Em seguidinho a gente já volta para o nosso terceiro bloco. Hoje conversando aqui no Linha de Fogo, começando forte em 2024, com o vereador doutor Erivelto Filete. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UNITV. ao vivo aqui, o Linha de Fogo hoje, iniciando o primeiro programa de 2024. Conversando hoje com a grande surpresa da política de Tubarão, nessa semana que está se findando, início da semana, agora de surpresa, que foi a renúncia do vereador Tiago Zabotti. E imediatamente assumiu, no outro dia, dia 6, assumiu Erivelto Filete. Doutor Erivelto Filete, que passou a ser o vereador titular. E já estamos dando incumbências aqui, tarefas aqui. E é obrigado a ter, vereador. É obrigado a ter, porque tempo vai ter. Tempo vai ter, assim, pegar uma causa e falar a verdade. Falar a verdade para a comunidade. Olha, essa causa de vocês aqui é uma causa que o vereador, de repente, não consegue fazer. Mas o que eu poderia ajudar para levar a voz de vocês até onde vocês querem? Seria um tipo de uma pessoa que faz uma comunicação para aquelas pessoas. Seria o comunicador. Nós estávamos, terminamos o bloco, falamos do quilômetro 60. Que é uma tristeza, que a gente sabe que é cada vez mais difícil de realizar aquele sonho daquelas pessoas, que a enchente se subtraiu, que as águas tiraram essas pessoas dos seus lares. Mas houveram promessas. O senhor, como advogado, é difícil essa situação? Dura, assim, eu entendo que tem uma dificuldade jurídica muito grande nesse caso. É algo que não é fácil. Vai depender de muitas modificações legislativas, inclusive, na minha singela opinião, né? Não sou especialista nessa área, mas o que me preocupa é as pessoas falarem com estas pessoas que estão já numa situação de fragilidade, prometendo coisas que não são possíveis. E isso me preocupa muito. A gente vê na imprensa e sabe da dificuldade que vai ter ali. Porque é uma situação jurídica muito difícil. Não é a vontade do prefeito ou até dos edis ou até mesmo do governador, eu entendo. Eu acho que ali nós temos uma situação que impede juridicamente de se fazer, certo? A gente tem, no direito, a gente tem algumas coisas que são chamadas de situações impossíveis, né? Juridicamente impossíveis. Quer dizer o quê? Que elas podem até fisicamente acontecer, mas juridicamente não podem. Então, nós temos uma situação bem parecida nesse caso. Então, eu não me sinto confortável de dizer que vai dar tudo certo. O que eu posso fazer, sem dúvida nenhuma, é me inteirar muito mais da situação. Porque, como eu disse, assumi ontem. Acho que não fez 48 horas ainda que eu sou vereador. E, assim, a gente já tem isso, já está estudando, a nossa equipe já está buscando. Mas isso é uma coisa que é notícia, né? É notícia, mas... Eu estou falando esse assunto para o senhor, até porque o senhor está entrando agora, recentemente, e tem vereadores que lá estão e que já sabem do problema há muito tempo e que talvez não tenham essa coragem de explicar juridicamente para as pessoas. Talvez até por falta de conhecimento jurídico. Talvez seja isso. Perfeito, perfeito. Tem que falar a verdade. É, a gente, às vezes, eu tenho como advogado, sou advogado há 25 anos, 26 anos, e eu já ouvi um cliente dizer assim, mas assim tu me desanima. Aí eu assim, cara, mas eu não estou aqui como teu chefe de torcida, eu não estou aqui para te animar, eu estou aqui para te falar a verdade. E eu tenho medo de dizer para as pessoas... Medo não, eu tenho um receio. Eu fico triste de ter que dizer para as pessoas uma coisa que não vai acontecer, eu não vou fazer isso. A verdade dói, vereador, mas tem que ser dita. Tem que ser dita. Tem que ser dita. É uma situação jurídica muito, muito, muito complicada. O que nos preocupa muito é o político, eu já fui político, vereador. Talvez eu tenha mentido em algumas ocasiões, mas eu me pautei muito na questão da verdade, da briga pela verdade, pela causa. Eu acho que o senhor tem essa tendência, até porque é uma pessoa de grande formação. Eu tenho, assim, o meu... Ah, qual é o teu maior medo, Erivelto? O meu maior medo é dizer alguma coisa para a pessoa e essa coisa não acontecer lá na frente, sabe? A minha atividade como advogado sempre foi uma atividade de meio, então eu digo assim, nós vamos lutar por isso, por isso, por isso. É certeza? Não, nunca é certeza. Porque a nossa atividade é uma atividade de meio, ela não é uma atividade de fim. E aqui, nesse caso, é um caso jurídico, já disse, tem uma dificuldade jurídica muito grande, que quero eu que seja resolvida, mas eu não consigo, sinceramente, hoje, ver uma resolução para esse caso. Eu não consigo visualizar. Eu acho que o senhor está coberto de razão em relação a isso. Dá para iniciar um mandato, mesmo que seja de um ano, e vai ser quase praticamente um ano, eu acho que nessa linha, nessa linha de falar a verdade, falar o que pensa com propriedade. Isso é muito bom. E o senhor é experiente nisso? Eu acredito no senhor. É ano de eleição. Eu acredito. Às vezes a gente fica com medo de falar as coisas para as pessoas, para não desagradá-las ou coisa parecida, mas, assim, é a minha obrigação, não só como vereador agora, mas também como operador do direito, que sou há muito tempo, deixar tudo muito claro para as pessoas, para que elas não criem expectativas que não vão se cumprir depois, que não vão se realizar depois. Agora, nós falamos no direito, eu sou obrigado por fazer uma pergunta para o senhor, o senhor que é um dos grandes advogados, professor, e eu tenho que entrar nesse assunto, pelo menos, só para lembrar. Em 2023, no ano passado, não foi um ano bom politicamente para nós em Tubarão. Tivemos sérios problemas com o nosso vice, com o nosso prefeito, que renunciou ao cargo, e com o nosso vice-prefeito, na época, o Caio e o Juarez Ponticelli. Como é que o senhor, como advogado agora, eu gostaria, como é que o senhor viu e vê toda essa situação até o presente momento? Eu tive muito pouco contato com o processo. E espero que as pessoas não me interpretem mal o que eu vou dizer agora. E eu acho que o processo está bastante superficial. Eu acho que falta muita coisa ali para acontecer tudo o que aconteceu. Não estou dizendo que... Ou tudo o que foi dito. Não estou dizendo que é inocente, é culpado. O que eu estou fazendo aqui é dando a minha visão técnica, entendendo que o processo não foi bem conduzido. Isso é uma opinião minha. Eu sei que eu posso estar... Me desculpem as pessoas que não concordam. Eu sei que eu posso estar até perdendo alguns seguidores, algumas referências. Mas essa é a minha opinião técnica. Eu entendo que eu não sou especialista em direito criminal. O que eu perguntei para o advogado. Mas todo criminalista que eu consultei sobre esse caso disse a mesma coisa. Disse, olha, está frágil. Está frágil. E o pessoal faz muita caça às bruxas. Eu não concordo com isso. Eu acho que a coisa tem que ser muito bem provada. E se comprovada for, tem que ser realmente punidas as pessoas. Agora, o processo tem que seguir um trâmite. Se não for comprovado, a cidade perde. A cidade perdeu muito, politicamente, com esses acontecimentos. Então, assim, a gente tem que... A minha opinião é que o processo é frágil, mas essa é a minha opinião técnica. Então, assim, o que eu quero é que se faça justiça, sem dúvida nenhuma. Portanto, é isso aí que é importante. E ter a possibilidade de virar página, né? Deram oportunidade para virar página também. Porque nós tivemos um prefeito interino, que foi o Jó Subento, que é o presidente da Câmara, na qual eu quero mandar um grande abraço. Que me recebeu muito bem ontem. Eu gostaria de agradecer, porque ele foi muito gentil e muito... A palavra é um pouco mais informal, mas ele foi muito bacana comigo. Não, mas ele com o Zé Luiz é que a coisa realmente pega bem lá. Mas eu sempre digo assim, olha, eu como jornalista, já jornalista, fui político muitos anos, e hoje me considero colunista, enfim. Eu sempre digo sobre esse caso, tenho que esperar as decisões. Tudo que se falar agora e que se amanhã não for verdade vai vir contra mim. Então, eu prefiro esperar as decisões, certo? E está na Constituição de que, enquanto não forem julgados, todos são inocentes. Ninguém é culpado, senão por decisão judicial transitada e julgada. Então é isso. Então tem que virar a página. E virando a página, o novo prefeito Jair Cascais, né? De uma forma indireta, mas estava... É legal, não tem problema nenhum. O senhor espera, o seu partido... O que o senhor espera do seu partido? União Brasil, União Brasil, ligou para o senhor ontem ou na segunda-feira à noite, de madrugada? Se eu fosse presidente, eu ligaria. Eu diria-se, parabéns, nós temos mais um vereador na casa. O senhor recebeu essa ligação? Não, não recebi essa ligação. Não, o senhor está falando na TV, um programa líder de audiência. O senhor não recebeu um telefonema parabenizando... Não, não, não tive, não tive, pelo menos até agora eu não recebi... Não, então, para a verdade, o senhor vai responder isso no quarto e último bloco que eu vou dar com exclusividade, né? Eu vou falar do União Brasil. Vocês do União Brasil que estão nos assistindo agora, podem ter certeza, o próximo bloco vai ser somente sobre o partido União Brasil, que sequer deu um telefonema, seja ele qualquer membro do diretório, ao novo vereador que, ora, assume na Câmara de Vereadores. O que ele está substituindo não é mais do União Brasil. O União Brasil acabou de ganhar mais um vereador. Que pena. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco do Linha de Fogo. Hoje, Linha de Fogo mesmo aqui com o Erivelto Filete, doutor Erivelto Filete, professor e hoje vereador. Está com a boca aqui porque lutou isso. Foi bem votado em 2020, 700 votos em 2020 e nós vamos ver se ele está preparado. Já estava preparado, há três anos ele está se preparando para a sua eleição novamente deste ano, agora mais um ano de vereador, agora ele vai aprender muito a conduzir o processo. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo para o nosso próximo quarto bloco. Fique aí que a gente já volta já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, iniciando o ano 2024. Primeiro programa do ano aqui pela nossa UNITV. Hoje, entrevistando aí a sensação política desta semana. Toda semana nós temos um fato novo, mas esse é um fato novo, não é? Dormir advogado, continua sendo advogado, mas acordar vereador. É um momento muito importante. E aí eu quero mandar um abraço para a Patrícia Filete. Quem é a Patrícia Filete? A Patrícia Filete é minha irmã. É, tua irmã. Especialista em direito de família. Ela vai dizer assim, ô Dura, parece que não. Ela me conhece, eu conheço ela. Nossa, Patrícia, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho. E dizer a vocês que o nosso programa, ele não é só transmitido pelo Facebook. O Facebook é uma ferramenta que se usa aqui para depois gravar os programas e tudo mais. O nosso programa é TV aberta. A nossa UNITV é aberta e pegamos lá em Laguna, pegamos em Jaguaruna, Capivari, Gravatal. Então a nossa UNITV está em toda, praticamente em breve, em toda a Murel. Né, diretor? É isso aí. Nós estamos ampliando cada vez mais o nosso sinal. Eu terminei o bloco não acreditando que a União Brasil, o seu partido, não ligou para o senhor. Parabenizando. Até antes de iniciar esse último bloco, eu não tinha recebido nenhuma informação, nem e-mail, nem nada. Então, nem mensagem. Não sei se, de repente, o que eu sei do partido, muitas vezes, o Durek, é o que eu te falei no intervalo. O que eu sei é o que tu contas na tua coluna. Não, a gente lisa o senhor, não é bem assim, não. Então, eu soube de alguns eventos que eles fizeram e assim, vamos assim, nossa, então, realmente não tenho tanto... Nossa, mas você é o primeiro suplente. Não tenho tanta importância. Você era o primeiro suplente. Então, deixa, não me convidaram porque eu não sou importante. Agora, o senhor sabe lidar com conflitos, divergências dentro do partido? Já participou alguma vez de uma divergência? Porque o seu partido, o União Brasil, hoje está em rota de colisão. O senhor ter participado deste vulcão político? Eu não sei te dizer. Como não sabe me dizer? Não sei, porque eu não tenho... eles não me participam nada. Então, assim, hoje, eu não estou sabendo de nada que está acontecendo. No começo do ano, eu fui chamado só para dizer que, olha, tu não vai mais ser o presidente. Eu era o presidente do partido. Olha só. Então, eu e aí agradeço ao Secnel, Luiz Antônio Secnel, que me ajudou muito. Nós deixamos tudo certinho, pronto para fazer prestação de contas, né? E entregamos a documentação e dissemos, não, tudo bem, se nós não somos mais parte da diretoria, não tem problema. Está aqui, não tem... Agora, o senhor sabe que dentro do seu partido está havendo algumas divergências e ideias. Dentro do União Brasil, dentro do tubarão, está havendo praticamente uma guerra de conflitos. Para mim, é novidade. Muito sério. E para o senhor, é novidade, vereador? Para mim, é novidade. O senhor nunca foi acionado dentro desse processo? Não, em momento algum. Assim, é quando chamaram lá no início, foi... Ah, a gente quer que fique e tal. Não, tudo bem, eu não sei ainda, pretendo... Isso foi há uns seis meses atrás, eu acredito, né? Não. Eu gostaria de estar junto e tal, gostaria de... Mas nunca fui convidado. Até porque, não, assim, fui convidado a ficar, mas ninguém me disse assim, ó, vem, participa, e, assim, eu tenho um monte de atividades, se me convidar para alguma coisa, eu vou, com certeza. Eu vou, se não me convidar, eu vou... Eu vou lhe adiantar, acho que eu vou lhe dar uma aula dentro do seu partido. Por favor. Acho que eu vou lhe dar uma aula, porque é assunto, é notícia. Dentro do seu partido, provavelmente agora, em março, final de março, abril, haverá uma renúncia interna, que eu não posso ainda revelar, eu não tenho essa autorização, e tem candidato a prefeito que está batendo a porta do seu partido para ser o candidato a prefeito pelo seu partido, que é o ex-vereador João Fernandes. O senhor não sabia disso? Não, eu não tenho... É linha de fogo isso aqui? Não tem coisa. Ô, doutor Erivelto, vereador Erivelto. Eu poderia tentar sair pela tangente, né? Claro. Mas, realmente, eu não sei. E se eu, qualquer coisa que eu estiver falando, que eu sei, eu vou estar mentindo, porque eu realmente não sei. Não sabe. O que eu sei... Eu também não estou dizendo novidade, porque eu já escrevi isso. Não, o que eu sei é o que está na imprensa. Agora, vereador, em março, agora, abre uma janela. Todas as eleições, sendo ela de prefeito, vereador, de governador, de deputado, abre janela. A janela, simplesmente, é o momento que o vereador, descontente da sua sigla, que aconteceu alguma coisa internamente, ele procura uma outra sigla para poder concorrer às eleições daquele ano. Principalmente deste ano, no caso, vereador. As janelas para o senhor, então, estão sendo importantes? O senhor vai olhar com muito carinho até 6 de abril? Sim, eu vou avaliar a equipe toda, o grupo todo. A gente tem um grupo político. Deixa eu tomar um gole d'água. Eu sou obrigado. Foca aqui, produção. Eu sou obrigado a tomar um gole d'água. Vou aproveitar, vou tomar também. Aproveita o gole d'água, porque é incrível isso. E a gente vai... O senhor vai sair do Rio Brasil? Eu não posso dizer que vou sair também. A probabilidade? É do jeito que está. Eu não sei de nada, né? Então, como eu não tenho essas informações, fica difícil. A gente não dá para jogar numa equipe em que um dos jogadores não é avisado que a bola vai ser passada. Então, mais nada. É que dizer não estarei, eu acho que é um pouquinho demais, porque as coisas podem mudar e eu sei como é que funciona. Adorei o programa. O programa é isso mesmo, é a linha de fogo. O senhor vai pegar a Câmara de Vereadores? Me colocou no monte de saia. O senhor vai. O senhor vai pegar a Câmara de Vereadores. Isso vai acontecer muito, desse bate-papo, desse bate-boca. Muito legal. Gostei. Desejo um sucesso muito grande. Eu confio, realmente, que o senhor vai fazer um grande trabalho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que te agradeço, Dura, agradeço a toda a equipe, agradeço a cidade de Tubarão pela oportunidade que me deu. E podem ter certeza que, por falta de dedicação, vontade e trabalho, o nosso mandato não vai ficar em branco. Já está em campanha desse ano para as eleições? Se candidato eu for... Mas o senhor é candidato. Eu quero ser. Então, tá bom. Assim a gente termina mais um programa, o primeiro programa de 2024, Linha de Fogo, aqui. Agradecer a produção do programa, né? Diretor técnico Fabrício e toda a sua equipe. Agradecer você que esteve conosco nesta quarta-feira. O programa, se eu não me engano, vai ser repetido no sábado e no domingo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.